Gente, agora há pouco, lá no quarto do líder, né? Junto com seus amigos ali do Puxadinho, Giovanna, ela comentou que a Fernanda falou que o Lucas Buda conversa com ela olhando pra baixo, para as partes íntimas dela. Ela disse assim, ela revelou, né? Para o seu grupo ali, o comentário que a Fernanda fez sobre Lucas. E aí, Giovanna disse, e aquele trem que a Fernanda soltou lá no quarto do Lucas? Mas, Michel então disse, ah, não tenho coragem de falar isso não. Giovanna disse, não, não, só queria comentar sobre. Michel disse, eu assustei, ia comentar isso com você e esqueci. Ele é casado, véi, a Fernanda tem que ter muita certeza disso. Giovanna disse, nossa, eu não falaria jamais, mesmo se eu percebesse. Raquel perguntou, o quê? Giovanna disse, é que ele, quando vai olhar pra ela, sempre olha para baixo primeiro. Se referindo aí, né, às partes íntimas de Fernanda, que quando o Lucas Buda vai conversar com ela, ele não olha no olho dela, né? Olha a olho, ele olha pra baixo, para as partes íntimas dela. E aí, Giovanna, né, ela falou sobre isso aí que a Fernanda comentou. E aí, gente, o que é que vocês acharam disso? Lembrando, né? Como a Michel falou aí, o Lucas Buda, ele é casado, ele tem mulher. Como será que ela vai reagir a essa conversa que está rolando na casa? Deixe aqui no comentário a sua opinião sobre isso. Será que isso realmente está acontecendo, gente? Vocês também já repararam isso? Comentem bastante, até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, tchau.